Música Pedro José Divino Neto, de 19 anos, é quem foi morto em um grave acidente de trânsito registrado no último dia 12 de janeiro em Jataí. De acordo com a denúncia, a vítima estava exatamente nesse ponto em sua motocicleta, estacionada nessa avenida que dá acesso aos setores Cidade e Jardim, quando foi surpreendida pela caminhonete que descia em alta velocidade. Aqui, ele recebeu o choque com o veículo e foi arremessado por pelo menos 7 metros. A moto foi arrastada pela caminhonete por pelo menos 20 metros abaixo. Em visível estado de embriaguez, o condutor da caminhonete ainda tentou evadir do local, mas foi detido pela polícia minutos depois. Agora, o detalhe que chama a atenção em toda essa situação é que a velocidade máxima permitida nessa via é de apenas 40 km por hora. No carro, ainda foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas. O motorista, identificado como Aide Hassan Zaglu, chegou a ficar preso, mas atualmente responde ao processo em liberdade. De início, o procedimento foi conduzido como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Fato que mudou perante a análise do Ministério Público, que entendeu a situação como dolosa, que é quando o condutor assume o risco de matar ao ingerir bebidas alcoólicas antes de conduzir seu veículo. Eu entendo que ele, por ter dirigido, embriagado, em excesso de velocidade, ter atropelado uma pessoa, ter visto, sabia que tinha atropelado alguém, e ter fugido para não prestar socorro e para não ser preso também, ele assumiu o risco, sim, de ir. Pelo menos, por enquanto, eu estou convencido disso, que ele assumiu o risco, pelo menos, de matar alguém. E com o avanço dessa análise no processo, o promotor estipulou uma indenização de cerca de 350 mil reais, com base nos danos morais causados à família da vítima. Depois que a gente oferece denúncia, o Poder Judiciário recebe a denúncia e manda notificar o acusado. Agora tem que saber onde ele está. O menino trabalhava, recebeu o salário dele, certamente ajudava a família, no sustento da família, e também tem um dano moral, né, porque a morte dele, repentinamente, da forma como se deu, trouxe, sem dúvida nenhuma, um abalo psicológico para os pais. Então, o Ministério Público fez um pedido aí na base de 350 mil reais de indenização para ele, é um pedido mínimo, pode aumentar esse pedido lá na frente, mas ele só vai ser fixado, devidamente fixado, depois, na hora que sair a sentença, se o sujeito for condenado.